Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta com mais um vídeo de arco. Mas Metralha, como assim vídeo de arco? Você tá com a sua cara feia aí e tal? Não, é o seguinte, eu estou apenas entrando aqui com uma facecam pra mostrar pra vocês o seguinte, pra falar, né, no caso, que isso daí foi um preparativo de guerra, onde eu não pude participar, mas a tribo do Hankook foi atacada, o nosso giganto foi morto, os quatro gigantos do Hankook foi morto, Quetzal, alguns bichos. Lembrando que essa tribo que atacou é uma tribo bem forte no servidor, é uma tribo gringa, e quem diz que servidor que é dominado por BR não pode ser BR atacado por gringa? Pode sim, então eles atacaram, só que o erro deles foi não ter derrotado a base completa de buiado e deixado no chão. O que eles fizeram? Deixaram a base do Hankook impesso a matar os bichos. Então, o revídeo vocês vão ver aí, é, logicamente, eu apenas capturei o áudio, porque a gente tava se preparando. Já tinha um pessoal lá das outras tribos aliada, no caso a King, né, os King, eu acho o nome do pessoal lá, é, o pessoal do, 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 das outras tribos, também o No Stress, eu acho. Tinha umas tribos aliadas junto ali, que já estavam atacando a tribo do pessoal, então, quer dizer, vocês vão ouvir o áudio, a conversa, como é que foi, e eu me preparando, né, preparando não, né, ajudando, dando um suporte ali com alguma coisa, e algumas partes eu mostrei onde é que é a base do pessoal e tal. Então, o ataque que eles vão tá fazendo vai ser hoje, infelizmente eu não vou poder tá participando, porque eu vou trabalhar, cara, então, cê tá ligado, né, mano? Mas é o seguinte, deixem aquele likezinho maroto pra ajudar a gente na divulgação, favoritem o vídeo e divulguem pro maior número de pessoas que com BR não se brinca, cara. Então o neguinho vem falar assim que é metralha raidado do cacete, é que é metralha, a metralha tá louco também, mano. Então, é nóis, like, favorito, se inscrevam no canal da metralha e fiquem aí com os preparativos e a conversa da galera, o que tava acontecendo. Eu gravei o máximo que eu pude e vou tá trazendo pra vocês nesse vídeo. Valeu. Deixa eu chegar perto. Mano, eles tem um monte de piteiro lá dentro. Nossa, eles tem uns monte de piteiro, velho. Eles tem piteiro, tem águia, o Hermerson, eles tem piteiro, tem águia dentro da base, eles tem piteiro. Tem piteiro no chão deles aqui, ó. Pega. Ah, dá pra matar. Mata. Mata os bichos de farm, mata os bichos de farm que tiver fora. Mano, o Anquilo vai pro saco. Vê se não tem torreta pra Altar, DJ, joga bicho lá dentro, vê se a torreta não atira. Vê se a torreta não atira. Sabe o que vocês fazem? Sem mentira, sabe o que vocês fazem? Pega uma tartaruga. Pega uma tartaruga. Do Marlon aí, mano? Ninguém tem o ato do Marlon pra falar pelo lugar? Marlon não tem celular, sim. Marlon não tem celular, não. Pior que tá guardado dentro da escola. Mas até ele respondeu com a certeza dele. Que horas que ele chega na escola? Ele chega meio-dia aí. Puta que pariu, cara. Não, vai tá tranquilo, vai tá tranquilo. Vai ser mais ou menos o horário que a gente... Vai mais ou menos o horário que vai, porque tem que fazer muita coisa ainda, véi. Então a gente tem que se vir... A gente tem que... Os gigantes dos carros tão guardados, tão fora. Fete e giga ainda, véi. Não, tão tudo fora, ô Cardoso. Mas só que a gente não tá conseguindo matar, véi. Tem que pegar uma tartaruga level alto. Tome a ideia. Pega uma tartaruga level alto, não. Com muita vida. Muita vida que aguenta tiro. Solta ela lá... Cola uma C4 nela e solta ela lá dentro. Perto do gigante. Vai tirar muito dano, véi. Não, o cara de peteiro acabou de passar aqui, ó. Tá vindo aqui, ó. Mas ele vai ficar nervoso, cara. Mas o detonador você não pode ficar muito longe. Tem que tá perto. O detonador você não pode ficar muito longe. Ele fica nervoso, véi. Não, na C4 só, não. Sim, mas o... É o Hankook. Ô Hankook. Ó, esses dilos aí. Eu tenho que matar esses dilos aí, ó. O problema é o detonador. Detonador, é verdade. Fô, mas eu acho que o Alisson, ali perto do giga... Alisson, presta atenção. Ali perto do giga, pelo que eu olhei, não tem torreta. Se atirar de rocket de cima pra baixo, acho que cata no giga. Como eu falei aquela hora. Vê se eu consigo matar esses giga, esses dilos. Eu acho que pega. Tem torreta debaixo dos giga. Nossa, mano. Eu tenho certeza que não pega. Tem torreta? Não, tem não, pô. Tem não. O que você matou? O que você matou? O que você matou? Ele tá rodeado de torreta. O que você matou? Caraca. Eu vou matar os dilos aqui, ó, Hankook. Não, pô. Mata o Mamute. Mata o Mamute, o Emerson. Mata o Mamute. Mata o Mamute, o Emerson. É bicho de farm, regaço de farm. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aquilo vai gastar muita munição, esse canoio. Não, tá boa. Só falta... Mata o Mamute lá, velho. Botar a minha, velho. Botar a minha de boa, velho. Vamos lá, vamos lá. Deu um de rato, velho. Você acredita? Vamos pegar a Metal. Mano, pega a Metal agora. Dá uma parada aí, Walisson. Pega o Metal agora, mano. Vamos, né? Vamos pegar a Metal. Vai lá pegar o Metal lá. Não dá para não fazer nada, né? Vai na minha base. Eu vou levar para onde, Cefador? Eu vou demorir aquela Forja. Aquela Forja Industrial. Vou passar o Metal. Vocês vão lá e já podem craftar. Não. Beleza, mano. DJ? Ah, você não está aí. Fala, eu estou indo para lá. Vai armar? É, mano. Eu estou correndo aqui, Walisson. Para me poder ajudar aí, velho. Estou correndo aqui, mano. Eu vou fazer essa parada aqui. Manda no grupo de novo lá. Vai falar que estão dentro da nossa barra matando o Diga. Os caras vão logar para o mundo. Não. Esse é uma pressão do caralho. Vai tomar no cu. Não. Os caras falaram que... Tem uns que estão estudando e outros que estão trampando. Mas vai logar. Tem uns que daqui a pouco vai logar. Tem uns que daqui a pouco vai logar. Tem uns que daqui a pouco vai logar. Quem amou o Giganto de ontem? Ninguém. Ninguém. Vocês estão deixando fugir. Os caras do... 88, velho. Era para estar levo 126. Não ia pegar o bicho com 180, velho. Ah, eu chorei. Mas peraí, Júlio, para os gigas de todo mundo vai dar quantos? Vai dar 7? 7, 4, 4. Maluco, né? Esse é o segundo giga mais forte do servidor. Então vai. Vai o quê? 7 giga. 2 brontos. 1 girafa. Tem o giga do Marlon também aí. Tudo que vocês matou, como é que é? Vocês vão atacar mais tarde. Vamos contar que ele vai apoiar nós, cara. Mais tarde? Qual é a tribo que está aqui? Peraí, o que é a tribo que está aqui? Está o Cagão, o do ceifador e o Guilherme. O Cagão não, o Guilherme, qual o tribo que é? Templários. Os Templários? Tem quantos giga lá? Tem 3 giga? 3. A gente tem 3, 6. É isso que eu estou falando, eu estou vendo aí. A Rocket demora para chegar aqui em cima. Na hora que eu vi, fumaça, eu já ando. Aí a torreta explode. Estão atirando de Rocket em vocês? Não, não. Por enquanto ainda não. Eles estão guardando os bichos, estão se arrumando. Mas a Rocket chega aqui? Eu acho que não. Acho que não chega não, eu acho. Não chega, não chega. E a centro de vocês, ela vai segurar. Ela está bem na ponta, ela. Ela está bem na pontinha, ela. Eu estou bem embaixo. Vai tomar, segura. Paulinho, troca aqui para mim o metal que dá para você trofar. Trai com o Castor metal aqui fora e vai dropando para mim. Eu coloco dentro do corpo. Tá, espera aí. Eu vou pegar um pouquinho de flint aqui para fazer as coisas aqui. Caraca, está pegando a nua de flint. Beleza, eu estou aqui fora aqui na sua base. Tá, espera aí, eu já estou indo aí. Ah, porém que vai... Morfeu, você está aí, Morfeu? Não tem o que o cara fazer. Então, você está sabendo, né? Os caras acabaram com todo o nosso time. Olha, agora eu viro o GMM. Estou sabendo. Então, eu vou aí, já ponho. Eu vou ser aqui. Então, você leva os metal lá. Deve ter uns 600 metal lá puro. Mas você põe para queimar lá. Vai cair. Vai subir para o Perolba e sai daqui, mano. O Perolba vai cair. Não, eu estou aqui, pô. Não, não está não. Vou descer aí, ó, Rakur. Não, eu estou mexendo aqui com ele aqui, pô. Eu que estou nele. A fundação aqui do Gnoli do Vulcan já era? Deixa eu só passar a fita para o Morfeu aqui. Só um instantinho. É, deixa o Hancock falar. Já faz um tempinho. Já fala aí, Hancock. Vai lá. Vamos lá, Hancock. O negócio é o seguinte. Como o pessoal aí entrou de madrugada, deu uma força tremenda para nós e está ajudando até agora. Já derrubou acho que 5 ou 6 bichos deles lá de poder. Então, o que eles estão pensando em fazer? A gente está pensando em estar matando o resto dos bichos depois de entrar para dentro da base. Só que para isso, eles já têm mais de 100 rocket. Eu dei bastante material para eles fazerem mais umas 30 mais ou menos lá e vou dar mais. E nós temos que ferrar agora, farmar pólvora e as coisas para poder fazer munição para poder entrar sem dó dos caras lá. Pois eu falo, mano. E eu vou... É pólvora então que precisa? Pólvora, muita pólvora e metal. Eu vou atrás do pólvora então. Só pólvora e metal. E eu estou pesado com o Quetz, o VDJ. Não consigo andar, então veja que fique ligeiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou munir essa girafa e esse bronto aí e ajeitar esse Quetz pra gente na hora que nós entrar, entrar sem dó nos caras lá, os caras vão passar as plataformas para nós. Ô, Hancock. Que estava aqui, já passaram já para eles. Está aberto aqui, eu vou abrir. Você ajuda eu a pegar porque não tem muito peso. Conseguiu jogar granada, DJ? Pega o castor, falei. Espera aí. Joga dentro do castor, castor diminui. DJ, fiquem reparando onde está pegando os tiros, DJ. Está pegando a nuca, está fangrando já, estou vendo daqui, só atirar. Eles só entraram, Morphio, para matar os 3 gigas e matar o Quetz mais forte e foram embora. Eles estavam querendo só enfraquecer a gente, só. É, mas agora vamos te derrubar aí. Lá vem assim, uma coisa para você, quem está sendo o rei do servidor é o cagão, não é? Beleza, está maneiro. Mas o Alisson tem uma bullie-pint ali, filho, aqui, ó. É a bullie-pint dele. Cadê você, Hancock? O bicho do cara tudo, filho. Estou aqui. Véi, você... Já vai lá dentro, lá está queimando lá na forge. Pode pegar lá. Ele não tem a... Ele não tem a bullie-pint boa de long neck, que é long neck, velho. Nesse jogo é reina, filho. Tá lá na forge, lá. Eu achei com 152 de dano, velho. Aqui, ó. A bullie-pint. E outro drop, se for para transformar vocês, o Alpha do do... O servidor... Tá aí, ok, mano. Pode pegar aí, ó. Não tem que ir ao Alpha, não, velho. Eu quero o cagão, que o cagão é a gente boa demais, velho. Cagão é a gente boa demais, velho. O Hilton é um cara bom, velho. Mas é o que eu estou falando, porque isso aí foi fita deles. Eles que passaram a fita. Não, não foi, não. Quem foi, foi o Kilo. Não foi, não. Ele tem que ter falado, velho. Foi, não. O Hilton falou... Eu quero ver essa treta. Ele falou em cima, ele falou assim, velho. Todas as palavras aqui que a gente ali, velho. E olha que eu dei 100 roxest a ele, sem cobrar nada. Ele me deu o salário de ginando sem cobrar nada. Tá me dando, deu um monte de coisa pra mim, sem cobrar nada. Deu o quilo de anquilo, quando morreu o meu anquilo. Tipo, velho, é um cara que... O problema é que... O que eu estou falando, não foi ele exatamente que passou a fita. Foi da turma dele. Isso que eu queria dizer. Mano, olha, bota aí no Castor aí, alguma coisa aí. Não, eu falo. Eu vou pegar estamina, vai cair. Eu vou pegar estamina, vai cair. O Quets vai cair, cara. Eu estou pesado e o Quets vai cair. Dropa o... Põe aí dentro do Castor aí, ó. Você colocou muito recurso aqui no Quets, não estou conseguindo mais nada. Vai, meu filho, rápido. Vocês já começaram a levar os ginando pra aí? Não tem como, cara. Só sou peidado. Porra, DJ. Caralho, DJ. Subia, poupeteira. Subia. Subia. Todos me seguem, DJ. Subia. Nós vai ter que... Nós vai ter que derrubar eles pra nós... Nossa, mano, o Julio ainda está sangrando, tio. Pegou os cruos ali? Está cozinhando? Eita, flanqueira. Aí, vai, vai, rápido. Deixa cozinhando, nós vamos levando pra lá. Leva com o Castor lá e vai... Que é mais fácil lá na sua, não é mais rápido lá? Bem mais rápido. Então, eu vou levar lá. O Giga vai morrer. 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 Entrai pra fora dentro dos Castor. O Castor diminui muito o peso. Nossa, DJ. Qual é? O Giga vai morrer. O Giga vai morrer. O Giga vai morrer. O Castor ficou pesado, hein? Então, leva o suficiente só. Tá, eu vou levar o que dá aqui. Uma salva de viagem. Eu vou levar um pouco no corpo também. Boa. Certo selvagem aqui, velho. Tem dentro da geladeira aqui, ó. No canto. Dentro da geladeira no canto aqui, ó. Coloquei. Porque eu estava perto dela. Aqui, ó. 120, ó, Cardoso. 52? Isso. Fêmea é 72, cê padrão. Certo selvagem. Fêmea é 72, velho. Aonde? Tá na hora de roubar, mas agora não tá com tempo, né? O Vulcão, velho. É, cara. Vamos, vamos. Deus me livre. Não, vamos focar. Vamos focar na geladeira, depois eu penso isso aí. É, mano. Equiba eu tenho lá. Equiba eu tenho a vontade pra poder tomar outro gigante. Mais dois 120. Não, peguei bala não, pô. O problema é que agora é pensar em sair de roubar esses filhas da puta. Rancor, e o Pessossauro da gente? E o Pessossauro nosso? Pessossauro tá salvo. Tá salvo. Tá salvo, né? Beleza. Sim. Tem uma... Tem mais uma equilíbrio aí, canale. Pessossauro level 100 e pouco, já é bom. Imagina um level... Pô, velho. Deu o maior dó, matar meu Quetson 120, velho. Puta que lá merda. Não, mano. Isso aí vão pagar caro, velho. Você vai ver. Fih, vamos destruir tudo, cara. Vamos destruir tudo. É, já tá pagando. Vamos destruir tudo. Não vamos deixar nada. Pega aí, Wally. Pega aí, Wally. Pega aí, Wally. Calma, calma que eu tô aqui embaixo, cara. Mataram o Quetson deles, Hancock? Matou, matou o Quetson de batalha deles. Eles não tem mais nenhum. Isso. Isso aí. Até o maior dó, meu irmão. Para de andar. Eles têm. Vai pegar as coisas aqui, ô, Hancock? Não, estão derrubando o gigante. No castor aqui, ó. O primeiro gigante vai morrer agora. Ah, deixa eu passar. Tô errando de Quetson ali. Não, eu vou dropar aqui o que tem no castor aqui. Você pega. Pera aí. Oi. Você tá com Quetson de ataque aí? Sim. Dropa perto aqui, ó. Senão eu não consigo andar. Não, eu vou dropar, ó. Não, dropa aqui bem pertinho de mim. Bicho, bem pertinho. Vai ser meio difícil. Devolve no castor também. Bota tudo na garagem. Bota perto. Alguém deixou o gigante, garagem, Quetson, garagem. Vem, ó. Vai lá, começa a dar tiro. Ah, não tem que dar lixo ali. Não dá pra me pegar. Não dá pra me pegar. Pera aí. Aí, ó. Não tem acesso. Arjun, vou levar esse outro peteiro aqui pra base, tá? Ô, Couto, hein, fica aí onde você tá fazendo trampo. Fica aí onde você tá fazendo trampo. Não vem pra cá, não. Fica aí com o Nenê aí e fica fazendo trampo aí. Tá bem no seu pé aí agora. Atira na cabeça de o Emerson, vai lá. Tomou dano, já era. Pode meter bala. Metralha, esses moleque tá desde madrugada, desde da uma da manhã, tretando com esses bichos dos caras aí. Desde das duas da manhã. Tem que ser de cima mesmo, não adianta. Não, mata essa porra, mano. Mata essa porra, mano. Mano, eu tô voltando aí, velho. Eu vou tá com mais 600 balas. Esse cara vai perder o momento hoje. Tá aqui atrás de você, ó, Hancock. Atrás de você tem um bagulho aqui. O cara não tem o que fazer, ele tá no cachorro sem mato. Não, ele tá no mato sem cachorro. É o que tem. Acabou, não tem mais nada. Não tem cachorro sem mato. Tá envolvidão mesmo na história, hein, velho. Não, eles não tem o que fazer, cara. Eles não tem bicho de ataque pra gente tá... Todo bicho que voa morreu. Toda vaga, todo sketeiro, todo... Eles tão só olhando aqui, ó. Até sentar... Ele até colocou uma cadeirinha ali embaixo e sentou pra assistir. Ali na frente. Isso. Porra. Você sabe mais, eu vou embora. Se tiver é log-neck ruim, eu acho que isso aí mata, é foda, hein. Já vamos levar esses brunos aqui... Ah, desvaziam aquilo. Já vamos levar esses brunos selvagem aqui, mano. Já vamos levar tudo. Vamos arrastar todos esses brunos selvagem. Vai tudo dessa porra, mano. Arrasta o servidor inteiro pra cá, filho. Vamos levar alfa, vamos levar tudo. Se achar um gigante ali pra domar, arrasta o gigante pra cá, mano. Traz o gigante pra cá, filho. Vá, o que é isso que eu vou fazer pra cá. Ô, Hancock. Granada. Eu vou levar um tanto que eu não vou fazer aqui. Apesar que o metal você pegou tudo, né? Calma aí, calma aí. Eu acabei de chegar aqui, calma aí. Eu vou levar as pólvora, então. Nossa, o gigante tá sangrando muito, né, meu? Tá vendo, mano? A gente gastou bala pra cacete lá naquela hora, hein, véi? Gastamos bala pra cacete, achando que tava pegando, hein? Gastamos nada danado ali, véi. Umas 300 balas. 300 balas, mano. 300 balas, véi. Gastamos, tio. Tá à toa. Ó aí, nossa, vai matar o gigante. Tá na cara mesmo que eu tô sangrando. É só parar de atirar então, já que não é pra matar, hein? Tá na cara desse safado, mano. Quando matar, gravar o vídeo, que eu quero ver o vídeo. Tá na cara desse safado. É, mas eu tenho que tá perto aí, eu tô tão longe. Tá na cara desse safado aí, mano. Tá na cara, filho. Quando derrubar o... Ô, Emerson, canalha. Quando derrubar... Ô, Tretro, vem me enxerrou, que eu quero ver. Eu vou gravar, vou tirar um print. Vou gravar o Marcao, Dom Pedro. Não grava não, não grava não, deixa eu gravar. Se você apertar aí, pode sair da plataforma aí. Pólvora, entretra. É, é. É, é. Você é da minha tribo, pô, ela puta. Vou tirar os seus filhos, todas as plantinhas, tudo. Mano, o bicho tá sangrando muito, filho. Ah lá, o cara chegou, o cara tá debaixo do Giga, o Giga olhou pra baixo. O cara tá lá, o cara vai sair com o Giga. Ah lá, olhando o Giga olhando. Ah lá, todo o Giga olhando, vai sair. Ah lá, o Giga olhando lá, Emerson, Demente. Vai atirando, vai atirando, vai atirando. Ele vai montar no Giga. Não, vai pra onde aí? Tire aí, safador. Tire aqui, safador, uma mútida aqui de trás, meu puta. Ele vai pra onde, pô, ele vai aguardar o bicho não. Ele vai ficar rojando a base, pai, house, tiro. Tô longe. Tá lá mesmo, tá lá mesmo, tenta despertar ele primeiro. Tô no marco. Ele tá saindo com o Giga? Não, não, não tá saindo não, mas ele tá debaixo do Giga. Não, se ele sair com o Giga, é Giga morto, porque aí é só ir com o Querson. É, Giga morto, é só. Não tá, não, não. Vai com o Giga morto, eu também pego o Querson aqui. Olha lá o Giga olhando pra baixo, o Giga olhando pra baixo. Olha lá o Giga olhando pra baixo. Ô Alisson, Alisson, foco em matar o bicho, deixa o Giga olhando pra puta que pariu. Não, é com o Emerson, tá terminando, o Giga olhando. Deixa ele olhar, deixa ele olhar. Mata, mata, mata esses bichos deles, gente, mata, mata, mata aí. Mata, deixa ele olhar. Tá, mano, o Giga vai e vai, mas umas balas nele, né. Eu tô fazendo umas pólvora aqui, vamos ver. Tá morto? Ô DJ, trai bala e trai long neck pra cá, DJ, vem pra cá. Caiu. O Rancor que caiu do... Não, a gente não vai fazer um aqui, Lula. O Branco tá morto, Morfeu, não. Não, o Cô, tá vivo. Mano, duas pessoas atirando lá vai matar bem mais rápido, velho, vai matar bem mais Vem pra cá, Liga. 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 Senta lá e começa a tirar daqui, se eu tô conseguindo ver. Vai lá de onde você tá, Liga. É, Cô, Liga, me leva pra cá, Liga. Me leva pra cá, Liga, me leva pra cá, Liga, me leva pra cá, Liga. Tá, peraí. Eu vou dropar o selidento, Emerson, só pra ver se as plantas funcionam mesmo, ou é mentira. Deixa eu pegar mais munição aqui, ô Cô, tem calma aí. Se for pra me editar esse vídeo aqui, vai uns quatro vídeos de ação, hein. Relaxa que vocês vão participar, a gente só tem que matar o Giga, ó. O bagulho bom mesmo vai ser na hora que a gente vai... Ó, se eu editar o vídeo, se eu editar o vídeo, vai dar uns dez vídeos, mesmo editado, hein. Relaxa que todo mundo vai participar, a gente só tá aqui só quebrando o corpo aqui os caras. Uma semana de vídeo aí, ó. Deixa eu chegar lá, velho. Relaxa, vai ter bala pra todo mundo. Vamos, relaxa. Eu tô fazendo umas granadinhas aqui, pra mim jogar granadinha aleluia, pode? Pode. Ah, os meninos aqui tem umas, os meninos tem umas aqui, mas a gente faz, a gente faz uma, acho que dá pra fazer umas duas aqui. É então, eu fiz umas granadinhas aleluia aqui. Onde cair, já era. É, de ornament aqui. Beleza. Mano, faz pólvora, o que vocês podem fazer, velho? Rocket, o que vocês conseguem fazer, cara? Bala de long neck, bala de long neck, bala de long neck. Faz bala de long neck, quem vai precisar também, o que vocês poder fazer aí, velho? Enquanto isso vai dentro da... Bem, Colt, leva aí, me leva em Colt. Tá dando aquelas pintinhas de sangue todo o corpo, mano. Você quer de calça? Essa 128 bala aqui, eu mando ele pro saco. Quer de calça? Manda, pô, na cara, eu já morrer, mano. Colt, me pega aí. O rancor que caiu, não chamaram aí pro grupo de novo, não? Eu tô aqui. Eu tô aqui, né, velho? Ah? Não, mas dá de boa, essa de ornament também é boa. Ó, tem login, né? Ó, não, não, volta, Colt, volta, Colt, volta, Colt. Não, tem negócio do pinteiro ali que eu vou ter que dar pros cara. Volta, 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 volta. Pegaram tudo metal, os recursos estavam lá em cima, lá, rapaziada? Acho que sim. Pegou, né, Colt? Beleza. Beleza. Ah, deixa eu... Deixa esse aqui. Um pouco de metal aqui, o cara ficou pesado. Ó, mas deixa um pouco aí pra mim fazer a... Parabéns. A estrutura das minhas plataformas aqui. Cara, eu tava pegando um negócio que eu tirei sem querer. Tá reforçado. Não, deixa a arma aqui. Tá com medo de tomar um teste. Quem que vai... Quem que vai passar a... 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 A plataforma do Bronco e a plataforma da Girafa? Quem tem nível pra fazer? É o ceifador? Quer fazer ceifador? Quem tem level pra fazer? Eu tenho level, mano. Vai ter a plataforma da Girafa. Vai ter a plataforma da Girafa. Vai ter a plataforma da Girafa. Achei, achei. Eu tenho a plataforma da Girafa. O bagulho tá tenso, galera. Eu tenho a plataforma da Girafa. Boa. Que que é? É, tênis. Você vai te fazer tênis. Vamos montar os bichos agora. Vocês tem da Girafa então aí já? É, da Bronco e da Girafa já arrumou. A da Girafa tem feita, mas a plataforma tem feita? O gigante tá morrendo. Não, eu tenho pra fazer a plataforma da Girafa. Ah, tá. Vai, ô Coutin. Quer vir aqui, ô Cardoso? Tem a... Como é que fala? Tem a... Tudo aqui no jeito aqui. Só falta mesmo um pouco... Se vai cimento nela. Vai, né? Vai. Coutin, você tem que parar do lado do... Não, tem que ver se eu pego um pouco de cimento. Ali em cima ali. Proteger a gente. Destruir umas paredes lá. Aí vê que... Não, ô Cardoso. Pega aí. Acho que é 200 cimento, né? 300. Pega aí. Vou ver aqui, vou ver aqui. Quantos cimentos são. O que compensa mais? O que compensa mais? O Bronco ou a Girafa? Acho que a Girafa. O respeite da vida. Os 2. Os 2. Os 2. Os 2. Então, que eu não tenho o que fazer em material que eu passei tudo pra vocês aí. É 25 pastas de cimento. Só pra trancar. Então faz o seguinte. Então faz o seguinte. A gente faz aqui. Faz o seguinte. A gente faz aqui a parada e aí só pega esse encontro em algum lugar e monta na hora. É. É o que dá pra fazer então. É que eu preciso ter o tempo pra fazer os esquemas das torretas em cima, né? Eu tenho as torretas aqui, tem bala. Não, se você tem as torretas e as balas, beleza. A gente faz a fundação. A gente faz a fundação e a sela. Aí o gerador, o cabo e as paradinhas, entendeu? Você só monta só. Só monta. Beleza. Só monta só. E acabou. Eu acho que dá pra fazer de pedra mesmo, hein? Porque eles não vão dar pra azucada porque vai ter torreta. É, depois eu... Aí se a casa for, vai ter que devolver ela pro metralho e vai ter que destruir tudo, né? Então, complica. É, vai destruir. Tá, então já faz do tétil. É, agora o pronto já veio. Então aí eu só devolvo o material aí pro cefador depois ou pra vocês. Ou depois a gente vê o que faz aí. Não, tranquilo. Faz aí, né? Não, não, esquenta não, pô. Esquenta não. Esquenta não. O importante é fuder esses caras. Fuder esses caras. Esquenta não. Nossa, mano. Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Não sei o que tá, não. Vem, vem, vem. É, pito. Tá lá, mas eu acho, mano. Ficou lá com você. Será que tá lá no Smith, velho? Eu não sei onde que eu botei, não. Esqueci. Acabei esquecendo onde que eu botei. Nossa, como que deixou lá? Misericórdia. Ô, Colton. É, antes de chegar lá na base você pousa ali que é pra mim poder comer aqui a carne aqui. Senão não vai adiantar. Senão você vai ter que pousar lá. Vem, não vale a munição. Hã? Munição? Tô levando umas aqui. Eu tô levando umas aqui. Deixa eu ver quantas. 300 no mínimo, né? Tem 100, 200, tem 300. 300. Leva a pólvora lá na base lá que tem uns metal lá e faz mais. Presta mais. Hancock, vem na minha base aqui, Hancock? Tá pronta aqui a cela da Paracer. É, era. 25 pasta de cimento só. Bom, mas se a gente já conseguir matar esse bichão level alto aí já vai ser um adianto do cacete, mano, matando esse bichão level alto. Hancock e o Morfeu vem aqui na minha base aqui, mano. Sei lá. Aí, aí os outros, aí os outros já na minha base agora, né? Não tem tempo de tirar da bala, mata ele a mais. Então, mas tipo assim, os outros gigas deles, como são fracos, não vai aguentar, tá ligado? Os gigas que a gente vai levar, não vai aguentar. A gente tem que focar, a gente destruindo esse level mais alto aí, o mais forte deles, acabou, Acabou. Aí depois é só o pronto mesmo. Espera que eles não tem metralha, tá onde? A gente tá na base dele, metralha? Eu tô aqui na minha base aqui, tô fazendo, ó. Eles têm feito o quê? O conteúdo dropado? Mas não tem ninguém mais. Fiz pólvora aqui alguma coisa. Tô com... Tô indo, pô, tô indo, tô indo. 15 granada aqui. Pô, eu te dei long neck, você já usou todas? Eu te dei long neck, já usou todas. É um jogo de duas, filho. Tá, beleza. Na águia tem mais, só que elas... Tem mais aqui. Tem mais aqui, tem mais aqui. Não, eu vou lá consertar a minha boa aqui, filho. Vai, DJ, come. Oi? Calma aí, calma aí, ô... Vai eu e Alice lá, rapidão. Eu vou colocar as granadas lá na base do Hankook. Tá, então aí, enquanto vocês vão lá, eu já dou uns tiros, já vou dando uns tiros, que não pode parar. Eu vou caçar um pouco aqui, que eu tô precisando de uns... Cheguei, 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 cheguei. Aqui, Hankook. Encarre ele aqui na nossa base. Peraí, tô indo, tô indo. Calma aí, que tá travando aqui. Calma aí, que tá travando aqui. Calma aí, que tá travando aqui. A base do cara trava tudo, cê é louco. Aí, ó... Vocês tem hacks aí, level alto? Vocês tem hacks, o que tiver, mano, de hacks level alto, que tem bastante vida, leva também, véi. Cardoso, mataram o Brutus, velho. Carai... Mataram o Brutus, mataram... Banguela... Cê tá na base de baixo ou arrancou, que é na de cima? Ah, só faltava essa. Ah, não. Cai... Caiu no limbo, não. Não, eu tô na de baixo, é, eu tô na de baixo aqui. Isso aqui o que é, dá para ser? É. Vai na mãe, Coutinho, vai na mãe, Coutinho. Beleza. Largou, calma. Já começar a montar, já. Do Bronto eu não tenho, não. Para ser eu tenho. Nossa, velho, tá sangrando muito o giga dele, velho. O Bronto eu tenho, Cardoso. Tá morrendo, mas... Já fiz o do Paracel, já tá aqui, já. Continua tirando, gente. Continua tirando. Cê tem que começar a montar, já, viu, gente. Já aqui, já deixar pronto, fazer de pena, mesmo. Como o Alys falou, é uma boa ideia que vou ter. É, eu vou ajudar, pô. Ah, eu tô aqui, já, o Alys. Eu tô aqui, já, o Alys. É, eu tô no celular, mano. Beleza. É no primeiro giga de lá que ele não tava tirando, já, minha morceza. Eu sei, o... Cheguei aqui na base do Hankook, aqui. Ele tá sangrando. Fica parado, fica parado, fica parado. Desce aí, mitralha. Desce aí, mitralha. É o do lado da cela roxa, né? Se destravar, travou. Azul, porra. Azul. É o primeiro de lá, do lado da cela azul. Caramba. Tô atirando. Nossa, ele tá sangrando muito, velho. Tá sangrando muito mesmo. Vou levar num lugar mais limpo aqui pra ele começar a trabalhar em cima. Comigo é só tiro no crânio, velho. Beleza. Você vai voltar lá pra base dos caras, ou Cardoso? Não, vou lá na minha base agora. Eu tô fazendo minha defesa lá pra ajudar também. Ah, tá. Só tem três brontos montados. Vou fazer a girafa agora. Três brontos não. Acho que é dois montados, eu acho. Hankook. Oi. Eu não vou poder participar, que eu vou sair agora. Mas eu vou passar aqui, ó. Toma umas granadinhas aqui. Pega aí. Pera aí. Pera aí. Tem mais. Eu preciso de bala de long neck, velho. Muita bala. Beleza. Então o que deu pra fazer, não tem muito recurso na base. Não, mas você já vai juntar bastante isso aqui já. Nenê, tá na base? Nenê, tá na base? Boa.